O programa de extensão Em Nome da Vida, o PNV, promoveu uma roda de conversa sobre saúde do trabalhador para os educadores do CESAM. O Centro Salesiano do Adolescente e Trabalhador foi fundado em 1974 e contribui para a educação e evangelização dos jovens. Pensando em melhorar a qualidade de vida dos educadores, o programa Em Nome da Vida promoveu uma interessante roda de conversa sobre a saúde do trabalhador, ministrada pelo professor Ronaldo Gomes. Às vezes existem algumas prescrições do trabalho, algumas regras e nem sempre elas são discutidas ou alcançam a complexidade do dia a dia do trabalho. Então essa frente vem promover esse espaço de discussão onde a gente pode ter a cooperação, o diálogo e a democracia. Além da palestra, os educadores do CESAM também participaram de atividades interativas sobre a saúde do trabalhador. Uma forma também de nós avaliarmos como que nós estamos cuidando dos nossos cuidadores. Aqui nós cuidamos de adolescentes e jovens, aprendizes e nada melhor do que ensinar pelo exemplo. O programa Em Nome da Vida, da PUC Goiás, já alcançou bons resultados com outras categorias profissionais também. A gente já trabalhou com diversas pessoas dentro da educação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com pessoal administrativo de lá na equipe administrativa, participando também dos professores, lideranças dessa secretaria. Também já trabalhamos com o pessoal da Guarda Civil Metropolitana aqui de Goiânia e também com os oficiais de justiça. Então todas essas pessoas já tiveram o nosso auxílio e todos eles tiveram resultados importantes, resgatando essa saúde e bem-estar.